E no capítulo de hoje de Família é tudo, após Vênus chegar para o jantar com Tom e a família dele, Paulina e Brenda manipulam Laurinha e Pudim. Em seguida a doida da Paulina não perde a chance e tenta constranger Vênus durante o jantar. Mas as coisas ficam tensas quando, Laurinha e Pudim ofendem Vênus após ver as notícias sobre sua prisão, e Tom se irrita e dá uma bronca nos filhos. Infelizmente, Vênus vai embora muito magoada por ter que passar por todo aquele constrangimento. Enquanto isso, Jéssica se desespera ao pensar que Luca pode perdoar Electra. Lupita após ser solta, vai para a pensão, e será afetiva com Guto, que passa mal ao receber carinho da Guatemalteca. Elisa que ficou desconfiada do jantar de seu aniversário, decide seguir Júpiter. Então ela fica chocada em estar indo para a Zona Leste, e a Patricinha flagra o neto de Frida na frente do casarão, que fica paralisado sem ação. Luca todo feliz, conta para Murilo que reatou com Electra, que faz uma cara de paisagem para o irmão. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal. E assim termina o capítulo.